Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e estamos no meio da E3. Então eu tenho que fazer um vídeo rápido para não perder a conferência da Microsoft. Hoje nós vamos falar sobre jogos que colocam você diante de decisões difíceis. Todo mundo já foi colocado diante de uma decisão difícil na vida, mas nos jogos pelo menos a gente pode voltar atrás e descobrir o que a outra opção teria nos levado. Só que muitas vezes esse tipo de escolha é bem difícil e tem consequências desastrosas para você ou para o jogo ou para outras pessoas que estão dentro dele. Vamos lá então? Nosso primeiro jogo de hoje é Bioshock, que te coloca frente a uma decisão complicada sem te avisar. Sabe as Little Sisters? Elas são inimigos que são inofensivos a princípio. Você não precisa matá-las, mas pode fazer isso para melhorar o seu personagem. O que o jogo não te avisa é que o final dele muda completamente caso você escolha matar as Little Sisters. Então você tem que escolher entre ser mais poderoso e ter um final, ou deixá-las em paz e ter outro. E aí, você matou as Little Sisters? Segundo jogo de hoje é The Walking Dead, que é um jogo na verdade cheio de decisões difíceis e várias delas têm consequências sombrias para você ou para os personagens que te acompanham. Mas eu acho que nenhuma delas é tão difícil quanto as que você tem que fazer com o próprio Lee no último capítulo do jogo. No fim do jogo, você tem que decidir se conta ou não para as pessoas que você foi mordido por um zumbi e que você vai acabar virando um deles, no caso, né? E também tem uma decisão bem difícil sobre serrar ou não o próprio braço, que é uma das cenas mais tensas do jogo, para falar a verdade. É uma das cenas que mais dá agonia, ainda mais se você serra o braço sozinho, que foi o que eu fiz. Qual foi a decisão que vocês tomaram nessas partes? O penúltimo jogo de hoje é Fallout New Vegas, que também é outro jogo cheio de escolhas morais, mas que provavelmente a mais difícil delas é a da missão Hard Luck Blues, onde você tem que escolher se vai salvar as pessoas de uma vault que acabou sendo inundada ou desativar o gerador deles e condenar todo mundo à morte para salvar uma colheita que está sendo contaminada exatamente por esse gerador que está evitando que as pessoas se afoguem. Seja qual for a sua escolha, alguém se fodeu. E o pior é que o jogo não te fala qual dessas opções foi a menos pior. Então, meio que as duas eram uma merda, na verdade. Fechando a nossa lista de hoje, nós temos uma escolha entre a sua vida e a do seu filho, em Heavy Rain. No fim do jogo, o Origami Killer coloca você frente a um frasco de veneno e diz que ele vai te dar a localização do seu filho que foi sequestrado, caso você tome esse veneno. Curiosamente, isso é só uma piadinha para ver se o Ethan realmente se sacrificaria pelo próprio filho, já que não era veneno porra nenhuma e ele felizmente sobrevive se você sobrevive à luta final. Mas, enfim... Quem aí não pensou duas ou três vezes antes de tomar o veneno ou não, né? Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, favoritem e deixem comentários. Acompanhem a cobertura do Critical Hits da E3. Tchau! Ah, sim, antes de encerrar, eu gostaria de começar uma série de Bioshock, já que eu nunca joguei o primeiro jogo da franquia. E eu gostaria de saber se vocês assistiriam ela. Diga aí nos comentários.